Então, a gente conseguiu perceber que a gente tem uma contaminação em água, então que a gente tem ainda uma contaminação que vem ali, 45% das amostras de água, que essa água que vai preparar o diluidor, tem contaminação. Então, a gente vê que tem ainda muita coisa que é ambiental.